A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda era um gemante Vem no sol Da primavera Vem que eu estou à tua espera Seu e rei Pede perdão Tenho aqui para entrar O céu te faz encontrar Dentro do meu coração Tenho aqui para entrar O céu te faz encontrar Dentro do meu coração O céu te faz encontrar O céu te faz encontrar O céu te faz encontrar O céu te faz encontrar